Olá, meu nome é Bárbara Moreira e eu sou corretora de imóveis aqui em Knoxville, localizada no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Conhecendo Knoxville, Knoxville é a terceira maior cidade do estado do Tennessee. Além de ser o mix perfeito entre beleza arquitetônica e beleza natural, Knoxville é localizada a apenas 45 quilômetros, mais ou menos uma hora dirigindo do Parque Nacional Great Smoke Mountains, um dos mais lindos e mais visitados dos Estados Unidos. Knoxville é uma cidade extremamente barata. Viver aqui pode ser até 30% mais barato do que o custo de vida da média nacional dos Estados Unidos. Além disso, o estado do Tennessee é business friendly. Isso quer dizer que abrir um negócio aqui é bem mais barato e bem menos burocrático do que na maioria dos estados. Knoxville foi nomeada uma das melhores cidades dos Estados Unidos para se abrir um restaurante pela Bed on Equipment. Se você quer abrir um negócio e fazer dinheiro aqui, dentre todas as oportunidades, podemos citar abertura de padarias, restaurantes ou barzinhos brasileiros. As pessoas aqui amam a nossa comida e os nossos ritmos. Um outro benefício de morar aqui é a localização. Mais de 65% da população dos Estados Unidos moram apenas um dia de viagem dirigindo daqui. Além disso, a cidade é extremamente organizada democraficamente. É mais ou menos uma média de 20 minutos para dirigir onde você quiser aqui dentro de Knoxville. E por conta dos baixos índices de violência, as boas escolas públicas e as diversas opções de entretenimento, Knoxville é considerada uma das melhores, se não for a melhor, cidade para se estruturar uma família. Aqui nós temos vários parquinhos, playgrounds diferenciados e todos gratuitos. Sem contar que Dollywood fica apenas 45 minutos de Knoxville. A maioria das pessoas que visitam esse parque ficam encantadas. Se comparado aos parques de Orlando, esse parque não deixa nada a desejar. Sem contar a vista paradisíaca, já que o parque fica no meio das montanhas. E por último, mas não menos importante, aqui nós temos as quatro estações bem definidas. De dezembro a fevereiro é inverno, com temperaturas que variam entre menos 10 e mais 10. É lindo e congelante. Eu particularmente amo quando cai neve. De março a abril é primavera. De maio a agosto é verão. Knoxville é bem divertida nessa época por ser rodeada de lagos e fontes naturais de água. Mas a minha estação favorita é o outono. É tão lindo, tudo fica colorido, parece uma pintura. E aí, o que você achou de Knoxville? É uma cidade bem interessante, né? Muito obrigada por assistir esse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, é só me chamar. E aí, o que você achou de Knoxville? Legenda Adriana Zanotto